E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui do Lado Lado da Rorte Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou indo agora, mano, procurar o meu carro novo, isso mesmo, rapaziada Mano, é um vídeo muito esperado aqui no meu canal, porque eu vendi meu Camaro, eu tô em dúvida, mais ou menos qual carro comprar, e hoje velho, eu vou ver uma Jaguar tá ligado? Eu acho que é assim que fala, carro Jaguar Mano, é um carro muito lindo e o Getúlio falou que tá lá na loja dele agora e velho, eu tava pensando em outro carro, tá ligado? O sonho da minha vida, mas velho eu nunca andei de Jaguar, vai saber se eu gosto, tá ligado? Vai saber se vocês gostam Então mano, seu comentário aí é muito importante, deixe nos comentários aí qual carro você acha que eu vou comprar e deixe sua opinião, mano, qual carro eu devo comprar, qual carro você gosta, qual que é o carro dos seus sonhos que você quer ver eu dirigindo tá ligado? Porque velho, o meu sonho eu tenho certeza que é igual ao seu, eu tenho certeza, porque velho, se você me assiste pela pessoa que eu sou pelo carro que eu vou comprar, é porque você tem os mesmos objetivos que eu às vezes você até pensa em youtuber, tá ligado? e eu sei que você vai conseguir, e também vai conseguir realizar todos os seus sonhos, velho sem mais enrolação, o dia de hoje está apenas começando, e velho partiu ver esse novo carro, que ele, talvez pode ser meu, tá ligado? É um Jaguar vermelho velho, Tiaguinho do céu tá só escutando tá só escutando? Mano, eu vou ver um carro sabe que eu vendi meu Camaro e tudo mais é igual de co, pra cá e verificar é, mano, na verdade eu não tô comprando e vendendo você vendeu um pra dar um uma levantada uma levantada um pre-grade um pre-grade tá ligado? o que você vai vir agora? mano, eu vou ver um Jaguar agora tô indo ver se eu gostar, é porque é um Jaguar estilo alto porque tem dois tipos que eu conheço então, tem um estilo alto e dois tipos baixo tem um bonitão, que é tipo de mamãe isso, é esse aí que eu acho que eu vou ver e tem aquele hatchzão, assim que é muito bonitinho isso, eu vou lá ver eu não sei, não entendi o Jaguar o Getúlio falou que tem lá e eu tô indo lá ver um vermelho, mano bonito sem mancada mesmo mano tomara que dê certo, tá ligado? nós não podíamos, porque você quer é, fazer a surpresa fazer a surpresa, mas então o Camaro foi mesmo, né? já foi já foi vendeu bem? vendeu, mano falou que fiquei dois anos com o carro e era branco bonito branco bonito eu achei que o Gui ia comprar e o Gui falou que vai comprar ano que vem é? mas vai lá, bebê, boa sorte valeu, mano amém, mano rapaziada, já pedi o Uber tô sem carro não vou vigilando de roupa porque minha lã de roupa tá lavando o costas meus bebês tô indo lá ver um Jaguar e aí já pega mano, já vê se eu vou pegar um Jaguar, velho tipo, legal, né? legal, isso aqui tô indo lá e já que eu volto se der certo trago boas notícias beijo, love you coronado, é o seguinte você vai comigo você tá comigo em toda, né? tô sempre eu tô lego uma dupla de dois mas é uma dupla de dois agora porque eu tô fazendo uma surpresa pros meus amigos todos, tá ligado? tipo, se ele ficar sabendo do carro antes aí perde a graça, tá ligado? aí perde toda a graça então, mano pediu o Uber já? já, já tá aqui na frente fechou vamos embora lá aqui mano, eu tô ansioso pra dirigir esse carro sério é um Jaguar, mano eu nunca dirigi nunca nem entrei dentro de um Jaguar opa, beleza isso rapaziada cheguei aqui no Getúlio de novo? de novo, mano é o seguinte estamos na saga, hein? estamos na saga? estamos na saga, hein? e esse Jaguar, velho? E-Pace 2018 P250 sensacional, hein? meu amigo rapaziada pra quem não tá acompanhando mas eu acho que geral deve tá acompanhando sabe que eu quero comprar um carro novo seguinte eu nem vim de novo de Uber Getúlio eu vim já de Uber pra me levar embora posso mostrar? na hora posso? pode ir embora meu amigo é esse carro aqui eu acho que vai dar certinho porque é parecida a cor da sua parte e tal rapaziada olha só esse carro, mano esse carro aqui é incrível parece que eu tô contra a luz vamos desse lado aqui pra vocês enxergarm aí, ó ó, rapaziada esse aqui é o Jaguar, mano ele é bem grandão tá ligado? ele é bem espaçoso velho carro sensacional é bom? é gostoso quantos cavalos aqui tem um carro desse, mano? nossa, ele é forte, mano o motor dele, tipo, deve ser não é V8, né? não eu nem sei olha aqui, rapaziada como ele é grandão, mano bom o negócio é pro Juliette logo é pro Juliette eu vim aqui sem Uber sem você já quer ir embora? eu vim com Uber eu vou vim, eu vou embora com ele vai embora com ele é, se tudo der certo eu falei pros meninos já que eu ia ver esse carro sabe por que eu quis dar uma bota nesse carro? porque eu nunca andei vai saber se meu coração se apaixona por um carro desse eu não andei mesmo nunca, eu nunca andei é uma tentativa, né? é uma tentativa, né? é, porque sabe que meu sonho é olha lá olha lá menina, olha é, tentativa vamos ver se a gente consegue encaixar outra coisa aí, né? eu gostei de verdade na hora que você mandou uma mensagem falando que tinha um Jaguar aqui eu quis dar uma volta porque é um carro diferente eu nunca andei vamos dar um rolê vamos ver vamos dar uma volta? vamos, vamos, vamos mano, o rolê é patrão esse carro aqui de verdade? um louco com presença, né? mano, eu quero olhar por dentro mano, aqui, ó vamos ver como é por dentro bom, o volante dele é lindo mano, olha esse carro que espetacular, velho multimídia dele é digital já mano esse aqui não é multimídia, né? esse aqui é o... painel painel? me ajuda TFT TFT? TFT ele é digitalzão é, digitalzão tudo digital tudo digital e esse aqui, então, é o... isso aí é o multimídia multimídia mano, é igual ozinho dela de rover lá tem os botões aqui embaixo é, eles são bem parecidos é, joystick parece que também, ó é ai, misericórdia, coloquei... peraí, calma aí peraí peraí, peraí aí que eu solto o freio anda pra frente anda pra trás aí já passa aí pronto aí nós vamos passar a linha não, não já passa a linha agora não não? não entra aí, entra aí vamos comigo vamos dar um rolê então meu amigo bora coronado aí atrás dos passos já tô aqui na cadeirinha aqui, ó já tô me sentindo mais bonito aqui, velho é? é e eu? e eu? e eu? tá, 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 tá tá, tá, tá tá, tá, tá tá, tá, tá tá, tá tá, tá tá, tá eu, velho é é ó obrigado dá pra isso cá, tiu mano, olha isso aqui, velho vamos nessa eu coloco aqui então pra trás e aqui e eu freio de mão lá, ó do outro lado ah nossa que legal, mano eu acho que eu soltei mano, bora nessa partiu dá uma volta meus amigos já estamos aqui no Jaguar dando um rolezinho ai nossa deu um acelerar batia batia a cabeça já calma aí, velho nossa, mano tá tudo batendo aqui ô ô, Corona Oi segura pra mim, velho que esse carro aqui beleza a gente tá com problemas aí, curva ele tá pega mano, é um carro forte eu gostei do carro molinho não, o carro gostou tem borboleta reduziu legal mano, é um carro, rapaziada como chama ele? grande? SUV 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 é um carro SUV é um carro grande é um carro eu acho que bem familiar, mano eu acho que teto grandão panorâmico panorâmico puxa aí pra você ver uau iuuhu não, bonito tá, pega gostei mesmo na moral, mano agora chaviou, hein ô, será que eu quero andar? eu já gosto de colocar no motosport tá ligado? esse carro tem motosport ah, deve ter, né louco coloca pra cá é, aí tá aí é o motosport vamo, vamo ver tá, bleu o boné chegou a voar tá, pô mano, ele é forte eu gostei desse carro, mano de verdade mesmo é um carro gostoso carro legal, hein abreu, ele tá uma sapatada boa, velho vou pra cá, vou pra cá pra cá ou pra cá? o que eu faço? vai reto na dúvida vai reto na reto, lá na reto nem tem estrada reto você vai dar uma acelerada boa, mano eu gostei do carro e essa hora você não vai acelerar, hein não? sim, trânsito do jeito que tá vixi ah, tô sentindo o carro mano, vou fazer o seguinte vou colocar um som depois porque o meu bagulho é som você tá ligado, né aqui tem que ter tem que ter o blucutux também aqui tem o blucutux blucutux, mano blucutux aqui tá furulando o meu camaro era um tram pra me colocar o som pra tocar quero ver se o ar-condicionado aqui é bom também que eu tô suando também nossa senhora olha, o bagulho gela, mano mano, gostei, velho na moral, de verdade vamos ver oh, meu filho vamos, filho vou atropelar esse cara aí, Getúlio deixa eu ver mano, deixa o cara sair da frente presos no trânsito no test-drive até que fim, mano passou aqui e o tapa aí mano, ele tem um uma troca de marcha muito agressiva, velho né? é um suco, né? tá eu acho que é porque não está no modo esporte ele estica mais as marchas estica mais não está no modo esporte? não está, está ah, tá deixa eu ver, mano como que está a visão daqui olha o painel que louco ficando, velho na cama é porque TFT TFT isso gente, o que vocês acharam, mano? já deixa nos comentários sem mancada mesmo eu gostei desse teto é um você é vendedor isso que você é dá pra ver dá pra ver um prédio ali, ó eu moro ali, velho é, você é o prédio? mentira você comprou ele? mentira eu moro ali, não mano é um carro nervoso, rapaziada de verdade é um carro forte mas eu acho que não é um carro que não bateu o coração? não, não é que bateu o coração eu acho que não é um carro que ganharia de uma i8 ah, não não é pra isso não é pra isso tipo, mano, imagine, ó vou competir contra o carro do Renato esse daqui é pra isso mano, a minha Land Rover Volk só levou pau seguidos? seguidos, todos nunca ganhou um rastro eu acho que o meu Chevrolet ganha da minha Land Rover te juro ela é pesada, mano entendeu? é conversível é na verdade, eu é verdade mano, se eu chegar ela é muito grande, pesada tipo assim, ela não é pra arrancada ela é mais pra atinar passeio, isso ela é ela é um carro bonito ela é pra ir pra Porto Rio é pra Porto Rio isso na moral, velho Juliet eu acho que esse carro é tipo Land Rover é um carro é a mesma categoria é a mesma categoria é um carro top jaguarzão nervoso só que, ó, mano eu vou dar uma arrancada aqui segura, segura aqui eu vou arrancar com esse carro eu nem sei como faz vou tentar vou lá de fundo ah, não, ó não, não, não vai da minha frente, moto você ainda não sabe o que aqui é pista de corrida? você pensa que é trânsito aqui? isso aqui não é é um test drive é um test drive faltou faltou um não, não, não não, não não é essa a proposta é outra? é outra eu acho que você tinha que pegar um carro mais esportivão minha opinião é tipo assim um SUV, tipo, nesse Knipe você já tem a Hand Rover é então você precisava de um carro esportivo, tá ligado? um carro pra correr aham pra andar pra correr tipo, eu também tô pensando nesse tipo de coisa eu quero um carro da hora um carro nervoso mas eu quero um carro rápido tipo, esse é um carro rápido, ó mas depois ele já tá andando é nervoso, é nervoso o carro é legal, o carro é legal mas não é o que você quer isso né? não, não tipo, o coração chegou barra eu tipo, o que entendi você tipo, o que me entendeu? você tipo, o que me entendeu também, rapazada? tipo, tipo, vocês estão vocês estão no meu coração, né? vocês querem um carro pra ganhar da Iônia, do Renato um carro pra ganhar da bomba do Mercedes do Renato eu acho que esse carro aqui é um carro legal é um carro diferente quanto que vale um carro desse aqui, o Jô? uns 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 230 é? ai não, 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 não é? 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 oh, meu Deus é parece que eu... parece que ele é... é um gás é um gás é? eu também, eu tô entendendo você entendeu, né? tô com você parece que aquela conversa que ninguém falou nada, todo mundo entendeu tudo é, é bem isso, né? você entendeu? eu entendi vocês entenderam aí também, rapaziada? eu entendi mano, é um carro foda eu gostei de ter dirigido mas é um carro que seria tipo um um carro secundário tipo Land Rover, tá ligado? não, tipo, se eu não tivesse a Land, ele serviria serviria mas eu prefiro eu prefiro eu prefiro na Land Rover eu vou com a pistola raso porque ela é conversível exato conversível é top conversível é sensacional mas nós vamos resolver esse problema fechou que mulher tá correndo mano do céu cai não, moço bom, vamos fazer o seguinte vamos voltar pra lá vamos não dá pra dirigir tanto, rapaziada porque tá um trânsito tá perto das 5 horas, 6 horas da tarde o povo tá indo embora pra casa e agora eu vou pra direita ou vou pra esquerda? G sigo reto? vou pegar pra baixo pra baixo? fechou meu amigo, parei aqui no sinaleiro vou mostrar um pouquinho esse carro de fora vocês veem como que é mal ou menos se liga mano é um carro louco, tá ligado? vocês pensam que eu não faço, né? mano é um carro sensacional, rapaziada a manja aaa, o sinal abriu ai corre, corre, corre vamos buzinar, vamos buzinar aaa, toma Bora, bora, bora Mano, quis mostrar um pouquinho pra vocês o carro de fora Porque eu não consegui mostrar muito Eu falei, ah, fecha o sinal, vai demorar Certo, né? É, irmão, o bagulho tem que ser louco No YouTube essa vida, quem é normal Ninguém é visualizado Tem que parar no meio da rua e mostrar o carro pro povo Vocês gostaram do carro? Eu mostrei pouco, cheguei lá no Getúlio e eu mostro mais Pode ser? Nós paramos lá na frente Pode ser, é melhor A iluminação é melhor É? Mano, esse sol Semancada, desse horário, parece que Tudo que você mira fica amarelo Cara, e aqui em Londrina, hoje, tá tão calor Que parece que tem dois sols pra cada um Tem, tem, então, pra mim, um pro coronário Vou ligar esse ar-condicionado aqui no 12 Bom, gente Sem mais enrolação, partiu pra Tom E, velho, vou mostrar esse carro Inteirinho pra vocês Mano, deixa nos comentários, demorou? Se você curtiu o carro, mano, da hora, tá ligado? Porque, às vezes, você vê pontos que eu não vejo E o carro vai estar lá no Getúlio Pra gente ver depois, outro dia Tá ligado? Agora você fala, ah, não, mano, abandona Esse carro aí não é tão legal É... Você merece outro carro Aí eu vou atrás de outro carro Deixa nos comentários aí Qual carro você quer que eu pegue, demorou? Mano, corte pra lá Bom, rapaziada Chegamos já aqui na Atomic E é o seguinte Eu dei uma olhadinha nas especificações do carro Vocês entenderam? Especificações 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 do carro, rapaziada Esse carro é foda Mano, esse carro aqui Ele é SUV Se ele não fosse SUV Se ele fosse daquele esportivo, tá ligado? Ele daria pau na i8 muito fácil Porque, tipo, ele é um Jaguar Ele tem quase 400 cavalos, tá ligado? Ele é um carro muito forte É um carro, velho Se eu não tivesse ele de Rover Eu teria ele, com certeza É um carro muito foda Mas, pra falar bem a verdade Eu queria um carro super esportivo Eu queria um carro, tipo Que a arrancada dele fosse Tipo, esportivona, tá ligado? Como que eu posso falar, Corona? Tipo, vocês sempre entenderam, tá ligado? Tipo, um Camaro da vida Que o bagulho arranca e já... Isso Esse aqui, eu acho que é até 4x4, tá ligado? Ele é um carro mais pra família É um carro top É um carro caro É um carro luxuoso É um carro, mano Sensacional, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha isso aqui, mano Sabe o que ele parece, mano? Aquela Porsche... Tayane Não parece uma Porsche Macan? Não parece uma Porsche Macan? E o farol dela, sabe que ela parece? Lamborghini, mano? Sabe aquela Lamborghini... Como chama aquela Lamborghini lá? Não, aquela grandona Urus? Urus? Não, não, não Aquela grandona Veneno? Tipo, olha aqui Você pegando aqui Eu não faço cara de estranho Porque essa Lamborghini aí... Eu nunca vi Ou é urus, veneno Eu não sei Ah, não sei É igual o... Igual aquele Pia lá Igual o Pia tem lá nos Estados Unidos O... Não, cara Não, mano Ah, vocês não estão me entendendo O Caio O Caio A dele é o Huracan Eu não sei, Lamborghini Eu não entendo Se eu não tenho Eu imagino aí Mano, mas... Velho É um carro nervoso Velho Um dia eu quero ter a oportunidade De trocar uma Land Rover Num carro desse Porque é muito mais forte Eu ganharia com certeza Os rachos contra o... Os outros moleques Ó, atrás Bem espaçoso Mano É um carro sensacional Vamos tomar café? Vamos Caputinim Capuninim Capuninim Vamos lá Bora Aí, ó Tipo, mano Eu juro Esse carro aqui é muito top Eu já andei nesse carro aqui, rapaziada É... Acabei de gravar um vídeo com ele Tá no canal esse vídeo aqui, ó Esse é o seu carro, tio Porra Não acredito, velho Não acredito, mano Nossa, velho Era o meu carro Eu sou apaixonado Eu não acredito, meu carro Eu gosto de camarro Não Esse era o meu carro, rapaziada Eu pensei que... Nossa, mano Nossa, velho Qual que é o outro carro que eu uso? Eu já andei nesse carro É claro que é o DS Não tá aqui Não tá aqui Eu mandei lavar Ah, o outro? Nossa, aí Você tem carro pra caramba Aqui de Camargo, hein, minha Agora tá com três Mano, esse carro aqui Casal da 22 Também tá muito top Ah, mano Não sei Tipo, eu queria um esportivo Eu não queria Golf GTI Tá ligado? Ele é GTI também? Não, ele é um Jetta Jetta? CLI, top Eu não queria Jetta também Filho Mano, na moral Tipo Ó, tem Golf GTI Muita gente falou pra me pegar o dos novo Audi S3, BMW M3 Ah, não, Audi não Já que você gosta tanto de Camaro Você viu até o seu aí Ficou encantado Mano É verdade Você é mancada Na hora que eu olhei esse Camaro Mano, meu Camaro é tão zero Meu Camaro é tão zero, rapaziada Que eu olhei pro meu carro e falei Nossa, que Camaro louco Eu quero um desse Parece que eu dei esse aqui Parece que eu comprei ele Mano, eu louco, mano Eu não acredito que eu fiz isso Mano, eu falei Nossa, esse carro Esse carro aqui Nossa, velho E não acredito que era o meu, mano Nossa, que vexame eu passei, velho Mano Ó, Quint O que? Cara, você é apaixonado por Camaro Por que você não vai num Camaro exclusivo Assim, acha um bagulho massa? Como? Cara, você tá na vibe dos conversíveis Lá, quer cortar o teto do Chevette E deixar conversível Já tem a Evoque já conversível Vamos achar um Camaro conversível, cara Não tem como, não acha, não Acha, acha Não acha? O pai acha Não acha? Não acha? Quer apostar? Não Realmente Eu parei pra pensar Eu gosto de Camaro Parece que agora você quer Mas o conversível É muito Pega o Camaro A gente faz Sabe o que? Ó, uma vez eu tava procurando o Camaro conversível pra comprar O Hugo Milgal comprou E ele tá fazendo sorteio desse Camaro E até eu queria participar do sorteio Mas se eu ganhar o sorteio desse O cara vai falar que é Xuxo É, eu não posso ganhar Camaro dos outros Mas se ele quisesse me vender Eu compraria, mano Camaro conversível é massa Eu vou achar um Camaro conversível De verdade? De verdade Não, você tá falando aqui É no vídeo, mano Não é brincadeira Não, depois eu peço pra tirar do arco Não, não É sério É sério Você tá falando coisa sério Se você falar que vai achar um Camaro pra mim Eu vou esperar Porque senão, mano Eu vou procurar carro Eu tava tipo Na casa Cara, eu tenho cliente Tem um Camaro conversível Ele gosta do carro dele e tal Não sei se ele vende Mas nada impede da gente, né? Mandar uma proposta Mandar uma proposta pra ele Caramba, já pensou, mano Mas o que ganha no Camaro? Não é aquele dois milhões conversível, mano? Não, não É um quinze conversível Igual desse? Igual desse Ah, sério, mano? Tem uns negocinhos do cabu Ali? É E ele é conversível Conversível Mas tá fácil esse carro? Ah, não Aí você me ganha Mas tá fácil? Tá mole Sério? Não Fácil, fácil não é Você não me ilude não, Getúlio? É o carro Você não me ilude? Não Desde quando eu te iludi? Getúlio, do céu Não tem que ter meus sentimentos Ó Então eu vou utilizar esse carro Tá, traz ele aqui Vamos ver Mas amanhã só Não, é É É É É Entendeu? Gente Parece que você ficou ansioso agora Nossa Fiquei, mano Fiquei Camaro É o meu sonho, mano Ó Você não vai perder seu sonho daí Gente, eu vou fazer o seguinte Eu não sei se é real isso aqui Se o Getúlio vai trazer o carro e tudo mais É uma broma É, ou se ele tá brincando Tá ligado? Vamos fazer o seguinte Eu tava pensando em comprar realmente Outro Camaro dos mais novos Mas eu não queria Fechar É, mano Você não sabia o que você queria Eu queria trocar de carro, tá ligado? Esse carro já ficou comigo dois anos E tipo assim O Camaro mais novo Mano, eu sou apaixonado por esse Camaro aqui, tá ligado? Esse aqui Agora se você falar que você tem esse Camaro aqui conversível Aí você tá brincando comigo Tá de brin... Não Você brincar comigo Que eu vou te ir de bichos marinos de todo o céu Você não tá brincando comigo não, mano É isso, rapaz Pode ser uma trollagem, né, Corona? Né? Ninguém sabe Pode ser uma trollagem Coitado, vai matar o meu Camaro Não, eu tô pensando que os caras vão pegar o meu Camaro Vamos cortar ele no meio Falar, olha aí, ó Só o Camaro aqui, ó Conversível E ele falou que é um 2015 Então não vai ser o seu que ele vai cortar, né? Gente O que vocês acham? Seria legal, tá ligado? Eu acho que seria louco pra caramba Vamos ver, Getúlio Vamos conversar com vocês essa ideia Real mesmo Manda pra galera aí comentar no vídeo Rapaziada, comenta aí, mano Deixa nos comentários Um Camaro conversível O que você acha, maluco? Getúlio, tem como você trazer esse carro pra gente ver? Tem Eu, os inscritos, eu gravo Tem? Mas não pode fazer igual o outro lá Que você fez drift Porque esse daí não é meu Tá bom Você entendeu? Tá bom Esse daí tem que ser Pode ser Vinha de mim Pra voltinha assim com o bracinho Mas tem como? Eu nunca vi Tem Caralho, mano Nem sabia Na hora que a porta tá sempre aberta Assim, ó Caralho Caramba Mano, eu vou fazer o seguinte Vou descendo esse vídeo por aqui Pode ser pra amanhã? Pode Amanhã? Amanhã Caramba, mano Mentira, tá certo É real Eu chego o carro Você tá brincando Não tô brincando Por que você não falou desse carro pra mim antes, então? Ah, eu não imaginei que você gostava de um Camaro conversível Eu acho sensacional Sério? Eu acho sensacional Ô, louco, mano Tipo, seria o... Subiu o sonho, tá ligado? O sonho era um Camaro T É Daí agora a gente deu um pique-nade Você fez o seu tá com... Ah, você tá louco, mano Se eu te viste em Maria do Senhor Jesus Meu Deus do céu, mano Se eu te... Ó, se o Getúlio Não arranjar esse carro pra mim Vou dar uma aposta no seu... Ô, seguinte Melhor ainda, melhor ainda Você pode ir lá no meu Instagram e me ofender Vai lá no meu Instagram e me ofender Melhor ainda Vai no... Nesse Instagram tá passando a tela agora Primeiro link na descrição do vídeo Vai no Instagram do Getúlio Na Atomic aqui E você vai falar assim Arranja o Camaro pro Léo Vai lá Não, não é uma volta Se eu não comprar, beleza Eu escolho outro Aí eu preciso ver Tranquilo Pode ir lá Pode ir lá, galera Fechou Que vai ter Camaro conversido Demorou Demorou? Demorou Mano, ele tá me iludindo Só pode, mano Então é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero muito que tenham gostado Se você gostou, mano Deixe muito seu like Tamo na casa do novo carro do canal Do meu novo carro Do meu novo próximo sonho aí Pra conquistar Então é isso, mano Valeu Falou Tchau